Um grupo de voluntários está a plantar árvores em 5 parques diferentes. Plantaram 90 árvores em cada parque. Quantas árvores é que o grupo plantou ao todo? Isto é o que sabemos. Sabemos que este grupo foi a 5 parques diferentes. Foi muito simpático da parte deles. E plantou 90 árvores em cada um desses parques. Então, se quisermos saber a quantidade total de árvores plantadas, podemos fazer duas coisas. Podemos dizer que plantaram 90 árvores no primeiro parque, mais 90 árvores no segundo parque, mais... já devem ter percebido o que vou fazer, mais 90 no terceiro parque, mais 90 no quarto parque, e, por fim, mais 90 no quinto parque. Uma maneira de resolver isto é somar todas as parcelas. É possível. Demoraríamos mais, mas haveríamos de chegar lá. Em alternativa, podemos dizer que o grupo plantou 90 árvores 5 vezes. Plantaram 90 árvores 5 vezes. Portanto, multiplicamos 90 por 5. Vamos resolver estas duas maneiras de chegar à solução. Ao resolvermos as duas, poderemos ver se gostamos mais de uma delas ou qual delas nos parece mais simples. Bom, 90... O número 90 é o mesmo que 9 dezenas. Vou escrever isso aqui em cima. Isso vai ajudar-nos a fazer a adição. 9 dezenas mais 9 dezenas dá 18 dezenas. Mais 9 dezenas dá 27 dezenas. Mais 9 dezenas dá 36 dezenas. E, por fim, ao adicionar mais 9 dezenas, obtemos 45 dezenas, ou 450. Pomos este zero porque estamos a falar de dezenas. 45 dezenas, ou 450. Então, o grupo plantou 450 árvores. Vamos experimentar chegar lá através da multiplicação a ver como corre. Mais uma vez, podemos dizer que 90... 90 é o mesmo que 9 dezenas vezes 5. Se tivermos 9 dezenas vezes 5, teremos 45 dezenas. E 45 dezenas é, mais uma vez, 450. Pomos este zero no fim. Seja de que maneira for, como podemos ver, este grupo é muito generoso e plantou 450 árvores. Podemos chegar à solução adicionando ou multiplicando. Para mim, a multiplicação permite-me chegar ao resultado mais depressa. Prefiro o método da multiplicação. Mas, seja de que maneira for, podemos ver que 90 árvores em 5 parques equivalem a 450 árvores, ao todo.